Sultano Ren, a mãe do Sultão quer vê-la. Vamos servir o almoço no jardim. Sai de perto de mim. Sultana, Sultana Tissi, Sultana, bom dia. Sente-se aqui. Vamos comer juntas. Parece meio pálida. Está melhor? Estou melhor. O Sultão me deu um cavalo de presente. O nome dele é amor. Amor? Por acaso, isso é nome de cavalo? O amor vive onde queremos. Não pensa assim, Sultana. É um cavalo tão lindo que me apaixonei. Agora, vamos comer antes que esfrie. Bom apetite. Atissi, a senhora precisa de uma nova criada. Não acha, Sultana, alguém bonita, elegante? Não vamos falar disso. Não quero lembrar dessa coisa ruim. Não é bom pra saúde, o rei, hein? Está grávida. Esquece. É muito difícil esquecer, Sultana. Eu sempre vou lembrar. Não posso esquecer como essa assassina andava no meio de nós. Em seu palácio, no aposento do Sultão de dia e de noite, e nos jardins. Cuidado, rei. Como fala assim? Não está na frente de qualquer um? Levanta agora mesmo. Pode ir embora daqui. Vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Falta pouco para o jejum. Graças a Allah. Terminamos esse ramadã com bênçãos. A ceia do fim do jejum. Que Allah ajude os nossos soldados que estão em campanha. Amém, Sultana. Sultana? Eu soube que gostava muito de codorna e fiz esse prato só pra senhora. Gulagá? Pois não, Sultana? Já colocaram as tendas fora do palácio pra servir a comida? Allah queira que não falte nada. Não precisa se preocupar, Sultana. Eu mesmo cuidei disso pessoalmente. Sua majestade, o Sultão Suleiman. Eu não perco. O Sultana. Vamos ter montanhas entre nós e planícies inimigos. Por favor, não sofra mais o rei. Tem que ficar bem até o final da gravidez. Eu queria tanto que ficasse aqui, para sentir Sua paz e bondade quando nosso novo príncipe nascer, meu sultão. O papel de vocês é ficar aqui rezando. Allah proteja o caminho de nossos soldados e também que afie as Suas espadas e que voltem logo para casa com a vitória. Amém. Amém. Pai, o Pachá Ibrahim está em uma campanha já faz mais de 15 dias. Quando ele vai voltar? Mustafa, você ainda é muito pequeno. Além disso, a sua mãe não deixaria. Você vai ficar com a gente e vai rezar. Ele é um menino. Não pode ir para a guerra. Não, eu já cresci. E também sou muito bom com a espada. O Pai, me leva com o Senhor. Mustafa, agora não é um momento e nem um lugar para falar dessas coisas. Ahem. 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 Tira isso daqui. Pode levar. Desculpa, Sultana. Por acaso a senhora não gosta? Guagá, eu não como manjar turco. É proibido. Eu não quero que me traga isso novamente. Sim, Sultana. Pode levar isso daqui, Laguanda. O rei, o que você tem? O rei! Meu filho! Meu filho vai nascer! Como sabe que é um filho? Gulagá, mande chamar a parteira. Rápido, chame a parteira! De pressa! Gulagá, quero que me dê a notícia boa. Ainda é cedo pra nascer. Que ela a proteja a mãe e o filho. É um menino? Por alá o rei. Novamente deu a luz a um príncipe iluminado. Que ela a proteja a um príncipe iluminado. E que ele tenha muita paz e saúde. Obrigada. Com a graça de alá, Sultana. Amém. Levem a boa notícia ao sultão. O novo príncipe já nasceu. Eu vou ter um irmãozinho novo. Não importa se é homem ou mulher. Mas sim que venha com bastante saúde. Minha netinha linda. Meu senhor, a Sultana o rei deu a luz a um príncipe. Vou te dar o nome do meu avô. Seu nome é Baezid. Seu nome é Baezid. Seu nome é Baezid. Seu nome é Baezid, seu nome é Baezid, seu nome é Baezid, seu nome é Baezid. Vou te dar o nome do meu avô. Seu nome é Baezid, seu nome é Baezid. Sultana, o príncipe está olhando como se conhecesse este mundo, como um sábio. Que Allah o proteja. É um verdadeiro milagre. Que Allah o proteja da maldade, que todos os dias sejam como esse, Sultana. Com a graça de Allah, Allah. Que o proteja sempre e dê muita felicidade. Descanse um pouco, você não dormiu nada. Não estou cansado, Sultana. Na verdade, estou muito contente por ver a senhora e o menino muito bem. Além disso, eu preparei uma poção para a maternidade. Que é fantástica, é fantástica, a senhora vai ver. E será uma honra se ao menos prová-la. Sultana, desculpa. Mas nesse dia de alegria, eu queria muito ouvir a sua bênção. Existirá outro dia tão bom quanto esse, o rei? Você mais uma vez deu à luz a um príncipe otomano. Obrigada, minha Sultana. Que Allah dê muita saúde à senhora. E que não nos falte nada. Tenha uma boa comemoração, Sultana. Tenha uma boa comemoração. Mãe, minha mãe chegou! O rei, por acaso não tem que descansar? Tenho que andar um pouco, a enfermeira pediu Sultana. Também fiquei entediada na cama. Filha querida, vem. Sobe. Mamãe, o meu pai não me levou. O Mustafa foi com ele. Foi com ele? Pra onde? Ele foi até o acampamento com o pai. Ele vai junto na campanha? Pode ser. Ele quer muito ir. Mas eu não sei. Mas ainda é muito pequeno. O menino não pode ir. Se nosso sultão quiser, sim. Ele pode levá-lo. Palácio de Edirne. Sultana Mãe, eu achei o melhor masirpã de amêndoa de toda Edirne. Pode servir. Nossa Sultana é o rei, não pode comer o manjar turco. Não faz bem a ela. Não faz bem a ela. Meu pai não me deixou ir com ele, mãe. Meu pequeno leão, venha cá. Sente-se aqui, venha. Não fique triste. Seu pai não te levou por nossa causa. Se sair daqui, quem vai cuidar de nós? Quando vamos voltar para a capital? Vamos ficar mais tempo. Agora vai ver o seu irmão Baezid. O Mermet perguntou por você. Brinque um pouquinho com ele. Vai. Com licença. Sultana, fique aqui. Quando a senhora não está, esse palácio fica muito silencioso. Até os roxinóis do jardim ficam em silêncio. E as rosas murcham. Gulagar, você virou um poeta. Já sabe o que dizem sobre a solidão? Sultana, a solidão só pertence a Allah. Mas há momentos em que o coração sangra inquieto. Com sua licença, tenho trabalho a fazer agora. Sultana, o Guagá deveria voltar com a gente ao palácio. Se a senhora permitir, seria bom ter atenção especial dele. Tem razão, o rei. Ele é apropriado. Estou muito feliz com o trabalho dele. O rei. Veja, o sultano rei chegou. Sultana, bem-vinda. O que é que ela proteja o príncipe? Não encosta. Fique bem longe. Sultana. A senhora daí dispensou a Norã. Queriam que eu também fosse. E as falas. Mas a senhora daí dispensou a Norã. Iam me casar. Disseram que eu ia me aposentar. Eu chorei. E supliquei. Eu pedi para esperarem até a senhora chegar para resolver. Talvez seja o mais certo. Você casar, formar sua família, com certeza vai ser mais feliz que eu. Mas, Sutana, se quiser, pode me matar. Minha felicidade é cuidar da senhora aqui. Sou sua serva. Sua escrava. Eu imploro, não me dispense. Vai cuidar do Mustapha. Vai cuidar do Mustapha. Que大家 proteja o nosso sultão, que ela abençoe nosso príncipe e proteja de todas as suas claus. Que bagunça é essa? O que é isso? Como se comportam assim? O Shambu não ensinou nada a vocês? Filha, como você fez pra pegar tantas moedas? Dá isso aqui. Você acha isso certo? Eu não acho. Guagá? Nigar Kalfa, que colar mais bonito. Então vale o mesmo a pena você ser encarregada do sultão, não é mesmo? Se dá pra ver a autoridade no seu olhar. O que aconteceu? O que está fazendo aqui? De visita outra vez? Não, agora eu vou morar aqui. Graças à sultana ao rei, ela achou mais apropriado. Guagá, trouxemos as suas coisas. Podem passar por aqui. Entrem, entrem, vamos. Espero que não tenha quebrado nada. Andando. Tchau, tchau.